de arrastar a garrafa e com controle da força. O objetivo desse exercício é controlar a força para você não puxar muito forte a garrafa, você tem que ir devagarinho, você vai se deslocar de costas, tá? Então tem que ter um pouquinho de cuidado. Chamada aí? Eu vou explicar melhor depois, tá? Eu vou explicar ainda, Luísa, tá? Fique tranquilo. Chamada, Arthur. Iã. Igor. Isabela. Kawai. Presente. Laís. Presente. Laura Meurer. Presente. Laura Machado. Laura Machado. Luísa. Presente. Maite. Presente. Maria Luísa. Maia. Maia. Presente. Raíssa. Raíssa. Presente. Tomás. Presente. Vicente Apur. Presente. Vicente Ketcher. Presente. Presente. Benjamin. Não. Beleza? Em pé, todo mundo. Vamos fazer o nosso alongamento. Em pé, todo mundo. Estou. Franco, você está me vendo? Assim, Maiteu. Agora sim. Estou te vendo. Antes de passar o M, mas agora estou te vendo. Aí. Começando com as pernas. Afasta a perna. Vai lá na ponta do pé. Mão direita no pé direito. Mão esquerda no pé esquerdo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dez. Sete. Oito. Nove. Dez. As duas mãos do pé direito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. As duas mãos do pé esquerdo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Puxa o pé lá atrás. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Troca. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí, vamos para o braço. Vamos para o braço. Braço lá em cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Contou. Agora o braço lá atrás. Puxa o cotovelo contra a mão. Puxa o cotovelo contra a mão. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Troca o braço. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Agora o pescoço. Puxa devagarinho o pescoço para os lados. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Troca lá para o outro lado agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ok. Lá na frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ok. Turma, vamos para o nosso aquecimento. Vamos para o aquecimento. Primeiro exercício. Polichinelo. Tá? Prepara. Um. Dois. Três. E já. Bora. Em pé, né, Laís? Em pé. Polichinelo. Não se faz em pé? Tá sentada? Ah, desculpa, Laís, não. Maite, Maite, Maite. Em pé, Maite. Vai, Tomás. Vai, Laís. Vai, Vicente. Isso. Aí, Miguel. Boa. Pronto. Faltam cinco segundos. Quatro. Pronto. Um. Eu vou não ter antes. Pronto. Fala, Tomás. É... Eu tava fazendo o polichinelo um pouco fraco, porque ontem eu... Eu torci meu pé, daí ele... Ontem ele doeu muito e hoje também tá doendo. Tudo bem. Não tem problema. Agora, corrida no lugar com o joelho alto lá em cima, joelho. Um, dois, três e já. Bora. Corrida no lugar com o joelho alto. Bora lá. Vamos lá. Metade do tempo já foi. Aí, faltam cinco segundos. Quatro. Três. Dois. Um. Muito bem. Agora, terceiro e último exercício de aquecimento. Terceiro e último exercício de aquecimento. Corrida no lugar. Vocês tão ouvindo um zunido? Qual zunido? A gente tá. Eu também. Sim. Sim. Eu também. Tá. O que que eu vou dizer um zunido? Tá. Desliguem o áudio de todo mundo. Deixa você aqui no meu. Tá. 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 Pronto. Pronto. Pode ir no banheiro? Pode. Pode ir. Pode também? Último exercício de aquecimento. Corrida no lugar. Com calcanhar alto atrás lá. Calcanhar alto atrás. Um, dois, três e... Já. Bora. Começou. A metade do tempo já foi. Aí, faltam cinco segundos. Quatro. Três, dois, um. Muito bem. Podem descansar um pouquinho. Pode tomar uma água. Pode sentar um pouquinho. Pode ir no banheiro? Pode ir no banheiro. Pode ir no banheiro. Eu vou no banheiro também. Pode, Pronto. Chegou a raíça. Pronto. Pode ir no banheiro? Pronto. Pronto. Onde está você, professor? Eu não estou te vendo. Ele está no banheiro. Ah, tá. Desculpa que eu estava no banheiro. Aí eu não ouvi. Oi, voltei a raíça. Eu fui no banheiro também. Aproveitei o intervalo e fui ao banheiro também. Tá. Agora é o seguinte, ó. Vocês me veem, me ouvem bem? Sim. Sim, sim. Sim, sim. Ok. Pronto, eu estava no banheiro. O que você falou? Ok. Não, eu só estava perguntando se eles estavam me vendo. Ok. Primeiro eu perguntei se eles estavam me vendo e ouvindo bem, tá, Luísa? Agora é o seguinte, ó, turma. Eu preciso saber... Se já estão com os materiais aí, eu estou vendo. Eu estou vendo. Acho que a maioria já está, né? Sim. Eu estou. A Maitê está. A Luísa está. A Luísa está. A Hawaii está. A Hawaii está. A Vicente Ketchel está. A Vicente Ketchel está. A Vicente Apu está. O Tomás eu vi já. A Laura também. O Miguel também, estou vendo. A Raíssa também. Beleza. Turma, então é o seguinte, ó. A gente vai... Dos quatro objetos que a gente vai usar de cone, para a primeira brincadeira, para a primeira atividade, vocês vão usar apenas dois, tá? Apenas dois dos quatro objetos. Tá? Que a gente... Que vocês vão fazer de cone. E vocês vão botar... Eu vou mostrar como é que vocês vão botar... Vou mostrar como é que vocês vão botar os objetos no chão, tá? O Tomás eu vi que já botou para fazer o zigue-zague. É só eu tirar os dois do meio, tá, Tomás? Sim, eu já tirei. Isso. A gente vai começar com dois. Então, aqui está o meu pano, para a minha garrafa, vem para cá. Ó, um objeto que eu escolhi foi um tênis. Um par de tênis. Então, eu tenho dois tênis aqui. Aí, eu ponho um aqui. Aí, eu vou contar, ó. Um, dois, três, quatro passos e vou botar o outro tênis. Quatro passos de distância. E vou botar o outro tênis, tá? O exercício não começa agora, tá? Eu só vou mostrar para vocês primeiro. Vocês vão pegar o pano, botar a garrafa em cima do pano e vão vir trazendo a garrafa, puxando o pano. Não pode encostar na garrafa. Passa por trás do objeto, do cone. Vem trazendo para o outro. Não é corrida, não é competição, para ver quem vem e quem faz primeiro. Passa lá atrás do outro e vai fazendo. E a garrafa, ó. Garrafa caiu, junta a garrafa e põe ela em pé de novo. Tá? Ó, vai trazendo. Ó, vai trazendo. A garrafa caiu. Opa! É só pegar, levantar ela e continuar. É para a gente fazer agora, é, prof? Deixa eu voltar para o início. Fala, Raíssa. É para a gente começar agora? Não, quando eu falar, já. Ah, é só para preparar agora. Quando estiverem prontos, vocês me avisam. Prof, já estão prontos. Prof, já estão prontos. Prof, é quase. Prof, não estou conseguindo ver ninguém. Só tu, o Hawái. O Hawái, a Luísa. Só. E a Laís. Ok, você viu Como é que o professor fez o exercício Você mostrou o exercício Não, é que eu saí da aula Sem querer, aí eu não escutei Você não viu? Como é que é pra você? Não, é que eu saí da aula sem querer Tudo bem, eu vou mostrar de novo Você está me vendo? Sim Ah, então vou mostrar de novo Eu vou falar É quatro de distância? Quatro passos Ô, Maite, como é que você vai fazer? Aqui no chão eu botei meus dois objetos Os dois objetos são os dois tênis Que eu botei pra servir de cor Aí pega o pano Ganha a garrafinha em cima do pano Primeiro a gente vai usar só dois, tá? Tão de objeto E aí vai puxando a garrafinha Cuidado com a força pra não cair a garrafa E vai passando por trás dos objetos Você vai fazer três voltas Ó, tá vendo? Se cair a garrafa Levanta a garrafa Põe ela de novo em pé E continua fazendo o exercício Entendeu? Maite Sim Ok Ok Tá todo mundo pronto? Aí, tá terminando Três voltas, tá? São três voltas Atenção Um, dois, três e... Já! Pode começar Ainda a avisa E acabar a avisa Derrubar a garrafa Faz de novo Continua Não precisa voltar pro início Tá, Luísa? Só põe de novo a garrafa no lugar E continua fazendo A garrafa não pode ser de vidro, né, gente? Garrafa de plástico Vai, continua A minha tá cheia Isso É pra tá cheia Pra ficar mais pesada Ok, Maite Acabou A gente também Acabou Ok Vicente e Laís acabaram Como eu tô com algumas câmeras Vocês podem me dizer Quem acabou aqui no áudio, tá? Tem algumas câmeras que estão acabadas Pronto, eu acabei Pronto, Vicente Que a gente já terminou duas voltas Ok Três voltas Dá mais uma, Vicente Tá Eu comprei duas Tá Luísa Teus tênis estão muito perto um do outro Pode botar mais longe aquele lá Eu fiz até cinco metros Cinco Cinco metros Cinco Cinco que tava muito pequeno Mas você tem mais espaço? Usa o espaço que você tem Provo, já fiz as três Provo, já fiz as três Eu quero Acabou Eu quero Mais uma Ok, Miguel Ok Beleza Tá acabando Tá Acabou, Demar? Tá Então eu fiz até quatro Ai, meu Deus do céu Consegui Beleza Turma Presta atenção Segundo exercício Presta atenção aqui Vou mostrar o segundo Opa, parei Que eu fiz errado aqui Um pouquinho Ó O segundo Vocês vão passar Usando só os dois Também de novo, tá? Ó Agora vocês vão Passar pelos cones Que vocês têm aí Pelos objetos Só que agora é passando no meio Ó Passando pelo meio Passa por trás Passa pelo meio Do objeto Vai fazer um oito Vai fazer tipo de um oito Lembra que vocês fizeram no chão Com a bola Outra vez Passando pelas pernas Agora vocês vão fazer Com a garrafa E com o pano Três Voltas também, tá? Atenção Um, dois, três E já Bora Fazendo um oito agora Depois a gente vai fazer o zigue-zague Se cair a garrafa Coloca em cima do pano E continua Não tem problema Ah, eu errei Faz parte errar Errar faz parte Ninguém vai ganhar mais nota Nem menos nota Se errar ou se acertar O que importa é fazer E conseguir fazer Deu, pronto Terminei essa segunda É, mas a gente Deu três votos Quê? Deu três votos Tá bom Pronto, prof Terminei Terminei as três, prof Ok Terminei as três Ok 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 Profe É que assim Agora o que é? Profe É que assim Eu Eu não consegui É Fazer Por causa que O meu taba Destravou Tudo Eu não consigo te escutar Eu vi Verdade Eu não consegui Eu não consegui Te escutar Nada Ok Eu vi que agora Você entrou com a conta Do Theo, né? Não tem problema É Agora a gente vai Para a terceira Brincadeira, tá? Tá bom Se você não for a segunda Depois 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 você Você pega a gravada E faz a gravada Tá bom? Turma A terceira agora A gente vai pegar Os outros objetos Os outros objetos Agora a gente vai botar No exercício também Pega os outros dois E põe O Para fazer quatro Agora Cones Quatro A gente vai fazer O zigue-zague Tá? Agora a gente vai fazer O zigue-zague Ó Puxa A garrafa Fazendo Agora Um zigue-zague Agora é mais difícil, né? Mais pertinho, ó Se a garrafa cair É só levantar Fazendo o zigue-zague Três voltas Um, dois, três e Já Deixa eu ver Não vou colocar a câmera em mim Para poder ver Não Ah, tá bom Só que no tapete Vai ficar difícil Puxando, vai? Você tá conseguindo puxar no tapete? Sim Cara, melhor ir direto no piso É, mas eu não posso tirar o tapete Tá bom Tá, tudo bem Faz como você conseguir aí Tá, é isso? Uhum Pode começar Vamos começar Fazendo o zigue-zague Puxando E a Rafa Terminei Terminei, só Eu também Terminei Eu também Terminei, só A tê também já terminou Ok Terminei as três voltas, prof Terminei as três voltas Ok, Laura Eu também Beleza Turma Ok Kawai Pronto É que Eu vou ter que resolver o meu Tá bom, turma Pode Pode chegar aqui pertinho Agora Pode chegar aqui pertinho agora O professor fazer o encerramento E dar o resultado Dar o resultado da gincana Cadê o resultado da gincana? Eu já sei quem ganhou Ah, não pode falar Tem que guardar nosso segredo Porque você ouviu com a Manuela Não pode falar Turma Turma Atenção Esse exercício Vocês fizeram com uma garrafa O professor pediu duas Caso desse tempo Da gente fazer mais coisas Tá? Se vocês quiserem Continuar brincando Aí vocês vão botar duas garrafas E vão vir puxando com as duas garrafas O trajeto vocês podem inventar Pode levar da sala Até o quarto Não precisa ser no Usando Usando Os objetos como cone Tá? Vocês podem andar pela casa toda Fazendo esse exercício Tá? Aí pode botar duas garrafas Vocês podem também Diminuir a água pela metade Fica mais difícil Tem que ter mais cuidado Na hora de puxar Porque vai ter menos peso A garrafa Pode deixar um bem pouquinho De água Também ela vai ser mais leve ainda Vai ficar mais difícil De puxar Tá bom? Aí vocês vão inventando Também modos de De fazer essa atividade De brincar Pronto Turma Se você deixar Eu posso passar no seu lugar Luísa Só um pouquinho, tá? Você já sabe Agora você tem que esperar Senão a próxima vez Eu vou pedir pra Manuela Não deixar você ouvir Tá? Ó Turma Primeiro Quem era das equipes? Na equipe azul tinha a Alice O Davi Não, tô errado Na equipe azul tinha o Ian O Benjamim A Laura Machado O Arthur A Isabela A Laís A Maria Luísa O Miguel Taline E o Vicente Japur Esse era o time azul O time verde tem Tinha o Igor A Giovana A Maia O Miguel Rocha O Kawai A Laura Meurer A Maite A Raíssa O Tomás E o Vicente Kettker Esses eram os times No primeiro ano Aqui na turma de vocês O azul fez cinco pontos E o verde fez quatro pontos No segundo ano O azul fez sete pontos E o verde fez sete pontos também Eles empataram No terceiro ano A turma do meu filho, do Arthur Da Maria Flor e da Manuela Eles O time azul fez cinco pontos E o time verde fez Três pontos No quarto ano O time azul fez Onze pontos E o time verde fez Dez pontos E no quinto ano O time azul fez Cinco pontos E o time verde fez Quatro pontos Então no total O time azul fez Trinta e três pontos E o time verde fez Vinte e oito pontos Então a equipe que venceu Foi a equipe Azul Parabéns A equipe azul Pode comemorar A equipe azul Venceu a primeira Gincana Virtual Da escola Engenho Parabéns a todos Parabéns a equipe verde Pela participação Não, Bruno Teve muitas gincanas É, agora Vocês estão recebendo Vocês estão recebendo Primeiro ano Vocês vão ter muitas gincanas Eu era de papai Recebendo Primeiro ano Está fim Primeiro ano Eu era do verde Ou do azul Tomás Já acabou até as maqui Tomás Tomás verde Tomás era do verde É a raíça Turma Vou parando de gravar aqui A raíça era de que? Raíça Raíça Do verde Raíça era do verde Que coisa O importante É a participação Como o professor Escreveu lá no planejamento O importante É a participação A nossa gincana Esse ano Foi só uma brincadeira Mesmo De um dia Aqui No 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 E A intenção Era só brincar Mesmo Ter um dia Diferente Ter um dia Diferente Em comemoração Ao dia das crianças Então Não Não precisa nem ficar triste Lógico A gente gosta de ganhar Mas o importante É participar E se divertir Beleza turma? Vou parar de gravar aqui Então Um bom restinho De semana Para todos